Toda partida que eu ganhar no Block Mangle Bad Wars, eu vou simplesmente ganhar 60 G-Cubes. Com quantos G-Cubes eu vou terminar esse vídeo? Clica no joinha que é muito importante. Então vamos comprar aqui as paradas, galera, pra gente sair rushando porque eu quero ganhar. Quanto mais G-Cube na minha conta, mais rica ela fica, né? Então bora que bora, galera. Let's go, let's move. E ó, só que a Zica do Pântano vai deixar um like Nelson aí no vídeo, hein, cara? Então bora que bora, clica no joinha, não cai seu dedo, ó. Você pega aqui, ó, pico, clicou, boa, nós tamo junto. Ai, mano, envolvendo o G-Cube, meu amigo, eu faço até chover aqui. Bora, gente, vamos fazer muita kill pra gente ganhar essa partida. É, só que se continuar desse jeito aqui não vai dar ruim pro Sr. Pedro. Ah, esse cara é do meu time. Ok, tá bom. Mano, eu tô meio susto, eu jurava que aquele cara não era do meu time, velho. Mas ok, é porque, tipo, normalmente eu sempre quero no time do verde, é muito difícil cair no vermelho. Sei lá, é muito estranho isso. Vamos explodindo tudo aqui, a ilha aqui do verde, né, mano? E olha o que eu vou fazer, gente, já vou vir aqui. Puts, ai, eles têm obsidia, cara. Agora deu um pouco, assim, uma ferrada, gente. Pra ser um pouco sincero com vocês. Vamos comprar um full gold aqui, comprar mais bloco aqui de G-Cube. E, mano, eu acho que é bom a gente dar uma esquecida nessa ilha ali, velho. Porque, tipo assim, os caras tá com literalmente obsidia. E eu preciso ganhar essa partida rápido. Então vamos que vamos, porque eu quero 60 G-Cube. Então é isso, galera. Temos que ganhar, né, mano? Independente se tem obsidia ou não, né, cara? Esse é o problema da parada aqui. E o duro, tipo, que é o desafio mais insano de todos. Porque a gente tá pelo emulador. Jogar pelo emulador é uma coisa, assim, muito complexa. Muito chata mesmo, né? Vocês estão ligados. Mas, ok, galera. Já jogamos aquele cara ali pro void, né? E vamos tentar explodir tudo aqui do azul. Eu espero que dê certo. Boa. Ah, não. Jura que vocês são os primeiros seres humanos do mundo. Ah, proteger com tudo aqui, velho. Sério, tipo... Não é possível, velho. Vocês colocaram tudo mesmo de full aidstone. Tipo, isso é muito raro de acontecer hoje em dia. Muito raro mesmo, gente. Boa, beleza. Ok. Primeira cama já foi embora, graças ao senhor Pedro. Uou, bro. Não, 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 não. Boa, beleza. Ok. Tá. Os dois azuques faltam. Tá aqui. What? Esse aqui tá bem moscandinho aqui, né? Tipo, brincando de tentar fazer ponte. O outro tá ali em cima. E vamos que vamos, gente. Gente, ó, tá chegando o dia que falaram ainda que a versão do PC vai chegar, dia 29. Que é o dia que vai acabar as férias aí dos caras, né, mano? Dos desenvolvedores. Eu tô só aguardando. Eu tô só aguardando, gente. Sério, eu tô, tipo assim, muito curioso pra saber isso, cara. Vamos lá, gente. Esse cara aqui do green, ele é bem poderoso, aparentemente, né? Ok, vamos que vamos. Matei ele, tá. Ah, o azul ali tá ali com pouca vida. O cara do meu time provavelmente vai matar ele. Matou GG. E agora aqui a gente vai ter que comprar, mano, picareta de diamante pra conseguir quebrar aquela ilha ali do verde, velho. Os caras tá com obsidian. A tática que eu posso usar aqui pra ganhar meus 60 Gcubes, mano, é literalmente a gente ficar invisível e tentar quebrar a cama do verde dessa maneira, sabe? Tipo, é, na enganação, vamos dizer assim, né, cara? Eu acho que pode ser que dê certo, sabe? Mano, 60 Gcubes, fi. Ah, é muito bom pro senhor Pietro, cara. Muito bom mesmo, gente. Pera aí. Boa, ok. E aí, galerinha? Bora, gente. Já foi mais uma cama aqui. Meu Deus do céu. Boa, vamos lá. Esse cara do verde tá agora esperando a gente, né? Porque com certeza agora ele já sabe que a gente vai lá e tem um cara invisível aqui, ó. Ó, 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 ó. Ih, ih. Me jogou no void. Boa, galera. Fechou. O cara tá invisível? Aí, amigão. Boa, galera. Boa, galera. Boa, galera. Boa, 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 boa. Com certeza o cara do verde sabia, mano. Aquele cara que colocou obsidian, tá ligado? Eu vou ficar invisível aqui, então. E eu vou usar a tática dele, só que na ilha dele, né? Eu sou muito esperto, cara. Sério. Bora, gente. Vamos que vamos, mano. A gente tem que tentar quebrar a cama dele, cara. Porém invisível, né? O problema é que vai ser isso aí, né, cara? Ó, seguinte, mano. A gente colocou já algum upgrade aqui. Bom, não, não colocou. Putz, Guila. Tá, eu vou fazer o seguinte pra facilitar a minha vida. Eu vou explodir tudo aquilo ali, tá? Pra quebrar aquelas obsidians rápido, tipo... Né? Pra não ter, tipo, empecilho, sabe, cara? Então, é basicamente isso, gente. Ok. Tá. Vamos lá. Galerinha. Pera aí. Tem obsidian aqui, ó. É pra ter obsidian. Eu lembro que tinha. Ah, mano! Ah, a proteção dele está muito chata, cara. Está, tipo, muito complexa, tá ligado? De quebrar. Putz, Guila, mano. Eu não sabia que ganhar 60 x³ ia ser tão difícil assim, cara. Sério mesmo. Boa. Nossa, já não tem mais obsidian. Já não tem mais obsidian ali, galera. Ali já se foi obsidian. Quer ver, ó? O que eu vou fazer agora, ó? Ó, vem aqui. Boa. Tá ligado? E? Quebrei? Não. Uh, quebrei. Boa. Boa, galera. Quebrei as três camas do jogo. Não, não. Isso aqui foi maravilhoso, cara. Eu não tenho nem o que falar, velho. Eu não tenho nem o que falar. Ai, uou, pra esse cara aqui. GG, 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 GG. Falou, falou, falou. Cara, ficou diamante, mano. Sei lá que parada essa. Ele está muito forte. Mas beleza. Já falou pra ele. Falou pra isso aqui. E? E? Mano, automaticamente na próxima partida eu já vou ter mais 60 x³, cara. Eu tenho 212, mais 60. Meu Deus do céu. Eu vou ficar muito feliz, cara. GG, galera. Eu vou ganhar 60 x³. Nada melhor que ganhar 60 x³, cara. Eu tinha 212 e fui pra 272. Mano, isso é perfeito, cara. Clica aí no joinha que é muito importante. E ó, quem quiser live hoje, clica no joinha. Tô pensando em fazer uma live hoje aqui no canal. Jogando o Block Mengo e dando o G-Cube, né? Já que o tema do vídeo é G-Cube. Vocês querem uma live hoje, galera? Comenta aí e clica no joinha. Nesse vídeo aqui tiver muito like, muito rápido. Eu tô pensando em fazer uma live hoje às 8 horas da noite, tá? Então fiquem ligados aí no canal, mano. Só que, ó, depende muito do seu joinha, cara. Bom, gente, temos que ganhar essa partida aqui também, né, cara? Pra gente simplesmente conseguir as paradas aí e conseguir tudo, né? Uma coisa chamada, tipo, G-Cube. Não é bom? Não é bom? É muito bom, G-Cube, cara. Deixa eu vir aqui. Ok, vamos lá, gente. Vamos lá acabar com todo mundo aqui em tal do vermelho. Ou um pouquinho, né, dos caras. Não sei, tá ok. Belezinha. E aí, galera? Deixei com 1 de vida, cara. Não, é pecado, né, cara? Deixar ser com 1 de vida, velho. Meu Deus do céu. Ok. É, tomara que essa partida aqui seja mais tranquila e ninguém coloca obsidian, cara. Nossa, foi complicado, galera. Sério, quebrar aquela cama ali foi uma tarefa, assim, nada muito fácil. Mas, ok, GG. Eliminamos já o primeiro time aqui. Vamos comprar aqui as paradas aqui, né, mano? Comprar ferramenta. E, ó, hoje é a hora de acabar férias daqueles envolvedores pra gente conseguir voltar pra versão que a gente gosta e que a gente é bom. Que é a do computador, né, galera? A web version, tá ligado? E lembrando vocês que, mano, é isso, cara. Esse vídeo aqui tive muito joinha mesmo. Hoje vai ter live dando G3 e jogando Block Me Go, né? Obviamente, né, cara? Zica do pântano. Ó, galera, vamos que vamos ali no amarelinho ali, bonitinho. Zica do pântano. Olha aqui a Tati, ó. Ninguém protege aqui, cara. Tá aqui, me melinga, ok. É, dessa vez eles protegeram, né? Ah, seus filha de uma mãe, velho. Boa, beleza. Vamos lá. E aí, galera, beleza, mano? Os caras... Os caras deu uma proteção meio estranha aqui, né, velho? Mas tudo bem, gente. Tipo... Eles não pensaram que ninguém poderia, tipo, do lado, velho. Tipo, tá ligado? É meio estranho isso, mas ok. Vamos lá, gente. Matamos aqui um do amarelo. Tem mais aqui também, tudo mais. Vamos lá, vamos lá. Pô, tá na versão do emulador, hein? Pelo amor de Deus, vocês conseguem. É, eu acho que não. Tá, ok. Só falta o azul e eu vou ganhar mais 60 G3, porque essa partida acabar. Ah, cara, isso é incrível. Quero muito joinha nesse vídeo. É sério. É sério mesmo. Tá valendo live stream esse vídeo aqui. É igual a G3. E também esse vídeo aqui tá valendo o meu coração, né, cara? Quanto mais like, mais amor eu tenho por vocês, velho. Gente, é o seguinte, ó. O cara do Yellow, ele tá tentando ir pra minha ilha, velho. Aparentemente aquele cara é bem poderoso, é bem forte. Então, é, vai ser meio complicado. Ele tem um pet do Free lá, não é? O Bob, esse pet aqui. Sei lá, mano. Tô ficando maluco. Ok, gente. Pera aí, eu joguei aqui. Bora. Não, 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 não. O problema é que é muito fácil, cara. Isso não é legal. Tá, ok. Pera aí. Ok, 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 ok. Ele ali pegando fogo, bicho. Ih, ó meu time. Ó meu time. Que parada louca. Meu time conseguiu matar, mano. What the hell, bro? Não, não. Isso aí é uma T-Drank aqui da China, mano. Boa, cara. Beleza, conseguiu matar um cara ali, mano. Cheio das runas. Eu achei que eu ia me ferrar nessa partida, mas, mano, pelo contrário. Tô me dando muita sorte aqui, cara. Isso tá sendo muito legal, gente. Ah, é o seguinte, mano. O cara do azul que falta, ele tá ali. Então eu vou tentar, tipo, usar parapente e buscar ele, sabe? Ele tá aqui em cima, aqui, pegando esmeralda. Ah, você acha que eu vou deixar você ficar com o diamante mesmo, né, cara? Você, assim... Ele acha, né, galera? Deixou ali, né, mano? Ganhar mais 60 G-Cube, cara. Já tô muito feliz. Aí, gente. Começou aqui outra partida, mano. Já tô com o 332 G-Cube, hein? A parada aqui tá dando muito certo, cara. E voltando ao assunto aqui, falando de G-Cube, live stream hoje, talvez, às 8 horas da noite. Depende de você que tá vendo esse vídeo ao clicar no like, cara. Então bora que bora, gente. Vamos ganhar isso aqui ou perder, né? Porque, tipo, a minha meta é ganhar. Quanto mais eu ganho, mais G-Cubes eu ganho. Então isso é uma delícia, cara. Sério, ganhar muito G-Cube. Oh, my God, cara. Isso aqui não tem, mano. Não tem preço, cara. Ok, gente, ok? Olha como que eu vou pegar esse cara. Uou, my brother. God, falou pra você. Tamo junto, parceiro. Hum, achar diamante. Eu nasci. Que bom, hein? Isso aqui é perfeito. Vamos lá, gente. Vamos acabar com esses caras aqui também do Yellow aqui e tudo mais, mano. E é isso. Mano, tô pegando até com jeito do emulador, né? Tipo, não é a melhor coisa do mundo e tal. Mas eu vou fazer o quê, né, galera? Os caras estão de férias. Não tem como eu ligar a versão do PC, né? Tipo, se pudesse. Nossa, eu estaria ligado há muito tempo. E o que você tá fazendo aqui, cara? Tipo, me fala. Assim, me fala mesmo, tá? O que você tá fazendo aqui? Bom, já foi uma ilha inteira, cara. Já assolamos tudo aqui. O cara do verde tá aqui. Deixa ele ali. Eu vou lá na ilha dele enquanto ele tá buscando. Vai quebrar minha ilha. Puts, viu? Cara, eu tenho quase certeza absoluta que a minha ilha vai pro Beleléu, tá? Tipo, muita certeza. Tá bom? É basicamente isso. Eu sabia. Eu sabia, parceiro. Eu sabia que a minha ilha vai pro Beleléu, cara. Ok, ok. Tá. Pera. Agora, a dele também vai. Se a minha foi, a dele também vai, gente. Ok, vem aqui. Ó, ó, ó. Ó o que eu tô fazendo aqui. Ó o que eu tô fazendo aqui, ó. Zica do Pantanel. Seu Mario ruxandinho. Mario, eu preciso de G3, cara. Então, eu tenho que ganhar essa parada aqui, cara. Vamos lá, gente. Pera aí. Ok. Belezinha. Vamos lá, vamos lá. Ô, mano. Não vem com esses pulos, não. Pera aí, galera. Não, eu preciso de G3. Uou! Ok. Tá, fechou. Bora. Pera. Caramba, velho. O cara tá dando uns pulos gigantes aqui, cara. Só tem eu vivo do meu time. É, agora a gente caiu numa partida, assim, um pouco perigosa, eu diria, cara. É, um pouco não, né? Muito perigosa, pra ser sincero com vocês, cara. Vamos ver o que dá pra gente arrumar aqui. Bom seria que eu quebrasse todas as camas, né, velho? Então, vamos lá. Ok. Oi. Boa. Tá. Beleza, galera. Pelo menos a gente conseguiu quebrar aqui. Uou. Tá. Fechou, 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 fechou. Nossa Senhora, parecida, velho. Eu tô sendo aqui esmurrado aqui pelos caras do azul, velho. Pera aí. Pera. Meu Deus do céu. Tá. Eu vou deixar eles vivos, tá ligado? Eu vou deixar eles vivos. É uma tática minha. Por quê? Porque, tipo assim, se eu deixar pelo menos um vivo, os caras vão se preocupar com esse um, tá ligado? E eu vou aproveitar aqui e vou comprar, tipo, ovo de dragão. Bastante diamante fake, gente. É, eu acho que vai ser uma coisa um pouco útil que eu vou fazer aqui, sabe? Ó, os caras tá ali, velho. Um do verde tá ali e tudo mais. Tem 14 diamante fake, mano. E também eu vou pegar diamante aqui, zica do pântano, né, mano? Pra gente colocar upgrade aqui pra nós, né, velho? Pra gente sair rushando no zica do pântano, né, papai? É basicamente isso. Ó, gente. O cara tá ali com super pulo. Nossa, me pegou nas costas, velho. Aí é pilantra. Nossa, gente. Ó, eu não vou ganhar G-Cube. Pera. Ah, eu não vou ganhar G-Cube. Eu odeio jogar nebulador, cara. Ok, acabou, velho.